Uma morte por assassinato na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri. A polícia quer saber quem tinha o interesse na morte de um jovem de 18 anos, Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a polícia militar, a vítima é Eduardo Oliveira Santos, de 18 anos. O boletim de ocorrência narra que ele foi morto a tiros no bairro Laticínios, em Nanuque. Durante os trabalhos, os militares receberam informações de que um adolescente de 15 anos e um homem de 25 anos seriam os responsáveis por este crime. A dupla foi localizada, mas, segundo a polícia, não houve elemento que os ligassem ao homicídio. Portanto, a perícia da polícia civil esteve no local e constatou várias perfurações no corpo de Eduardo. Algumas cápsulas deflagradas foram recolhidas na cena do crime. Uma mochila que estava com o rapaz também foi apreendida. Depois de todos os trabalhos, o corpo foi liberado para a funerária e encaminhado para o IML, na cidade de Teófilo Ottoni. Agora, a polícia civil assume as investigações deste caso, principalmente para saber quem realmente matou o jovem e qual a motivação a pessoa ou as pessoas tinham na morte do rapaz. Eu volto com você, Saulo.